Boa noite a todos os internautas, boa noite a todos que nos acompanham através da nossa página do Facebook, boa noite a você que nos acompanha também através da Ébil Rádio Basta 11. Hoje, sexta-feira, 11 do 6 do 2021, a gente tá dando início a mais um programa A Hora do Esporte Amador ao vivo aqui no Facebook. Vamos fazer companhia você até às 19 e 20, 19 e 15, dependendo aí das nossas matérias aqui do nosso esporte amador e profissional aqui na nossa programação. São 18 horas e 38 minutinhos em Baciões, você que tá aí com a gente na live, compartilha a live, deixa o seu comentário, diga onde você está para que a gente possa resistar aí a sua companhia. Você é que queira divulgar aí seu comércio, seu estabelecimento, ajudar a gente a divulgar o seu comércio, venha com a gente que a gente vai divulgar com maior prazer. Entre em contato aí com a gente no nosso WhatsApp, operadora 888-988-5792-888, que a gente vai divulgar com maior carinho a sua empresa. Já dando uma boa noite, meu parceiro Francisco Bertini, aí na nossa programação, viu? Uma boa noite aí, nosso amigo Francisco Bertini, liga de senhor aí com a gente na nossa programação. E a nossa programação tem o apoio de Marcelo Brito em São Paulo. É, Marcelo Brito em São Paulo, tá apoiando aí a nossa programação. Motopeça em Itapipoca, peça e serviço e acessório em geral para a sua moto. O endereço, Rua Vicente Ciebra, número 2008 Violete, Itapipoca, Ceará. Telefone e zap para contato, operadora 888-996-13-4215 ou operadora 888-998-410908. Aceitamos todos os cartões de crédito, organização, Junho Alexandre e Juarez. Eu falei, motopeça em Itapipoca. Peça e serviço e acessório em geral para a sua moto. Você quer dar revisão aí na sua moto com qualidade, segurança e conforto no seu transporte? Vai lá, faça uma visita à motopeça em Itapipoca, Itapipoca. Essa eu indico, essa eu garanto, motopeça em Itapipoca. É, só lembrando que logo após, é, ser liberado aí pelos decreto, é, municipal, que os Jogos voltares a jogar, né? Os futebol amador poder voltar a jogar. É, vai ter aí a volta da segunda Copa, Arena Grêmio dos Partiões. Terceira Copa, Manel Cândido do Distrito Barrento. Também terá a final da segunda edição, Copa Arena Teixeirão em Guaribas, Barrento e Itapipoca. Também terá a volta aí da quarta edição, Copa Lagoa do Maitá. A organização é do meu parceiro Carlos e Francilene. Também vem aí a primeira Copa Master da Copa, é, na Arena Força Jovem em Bastions. A inscrição já estão abertas, né? Você pode entrar em contato aí com a preta, o Ed Carlos ou o Marinaldo e faça aí a sua inscrição. Também vai ter aí a primeira Copa Society Arena Flamengo do Joaco, que é a organização, meu patrão Edmar Mulato. Esse é moral, viu? Grande Edmar Mulato. Boa noite, meu parceiro Henrique Teixeira. Cuida! É nóis, parceiro Henrique Teixeira. Também aí conectado aí com a gente. Vamos tocar aqui o hino. É o hino do Flamengo para todos os flamenguistas. Tchau! Tchau! Boa noite aí meu parceiro Eduardo Cordeiro Esse que é torcedor aí do Fortaleza Parabenizar aí a todos os torcedores do Fortaleza Pela vitória ontem Em cima do Ceará E o Fortaleza passando aí para a próxima fase Da Copa do Brasil Já já a gente vai trazer Tudo sobre a Copa do Brasil É 2021 Boa noite aí meu parceiro Tião Pires É Tião Pires aí com a gente Vamos trazer aqui É os times aí que já estão confirmados É para a primeira Copa É Society Arena Flamengo do Juá É a organização meu patrão Edson Amulato O primeiro vem Corinthians de Amontada Segundo Força Jovem da Lagoa do Juá Terceiro É Novo Esporte da Fazenda Natal Quarto Força Jovem dos Baixões Quinto Guarani do Batedor Sexto De Pedrinha do Alisson É o sétimo Sexto é o time dos amigos do Juá O oitavo Juá Esporte Clube Nono Era o da Gostosa O décimo LB de Amontada Do Zé Maria O décimo Primeiro É Menino da Vila O décimo segundo Bado Mael Futebol Clube Décimo terceiro Fortalezinha da Barra Décimo quarto São Paulo da Gangorra Décimo quinto Recanto Futebol Clube Décimo sexto Barcelona de Amontada 1 Décimo sete Barcelona de Amontada 2 Décimo oitavo É É B13 Décimo dezenove Décimo nono É o Barcelona do Cariri Do meu parceiro Leonardo do Cariri É o vigésimo Orlando do Futebol Clube De Sobral Vigésimo primeiro Time do Duda E Vaqueiro Décimo segundo Portuguesa do Arisco É do meu parceiro Marcelo Brito E do meu patrão Gil Décimo Terceiro Menino da Bola Décimo quarto Fluminense de Amontada Organização É de Mamulato Eu falei A primeira Copa Society Flamengo Do Juá A organização É do meu patrão É de Mamulato Esse é fera Grande É de Mamulato Esse é moral Vamos trazer aí Os resultados aí Do segundo jogo Da Copa do Brasil O Santo Venceu o Cianoste Por um tempo a zero São Paulo nove Quatro de julho Um Vasco da Gama Um Boa Vista Um ABC três Chapecoense Zero Palmeiras zero É CRB um Nas penalidades O CRB venceu Cinco tempo a quatro Bahia um Vila Nova zero Se ligar no Facebook Juá Juazeirense Um Cruzeiro zero Nos pênaltis O Juazeiro venceu Três tempos a dois Atleta Pananaense Um Havaí zero Criciúma dois América Mineiro dois Nos pênaltis É o Criciúma venceu Três tempos a dois Bragantino dois Luminense um Atleta Goianiense zero Corinthians zero Brasiliense zero Grêmio também zero Atleta Mineiro dois Grêmio um É Ceará zero Fortaleza zero No agregado Fortaleza quatro Tempo a um Internacional um Esporte Clube de Vitória Três É o Esporte Clube de Vitória Passa para a segunda fase E quarta-feira É quarta-feira de dezesseis Às vinte e uma hora Tem Flamengo E Coritiba E a nossa programação É a nossa programação Tem o apoio de belas construções Em Calugi Tudo em materiais de construções Madeira, telha, tijolos Lajota, brita, areia grossa Vírgula, trilho Tudo que você precisa Você encontra em belas construções Em Calugi Telefonizar para contato Operador oito oito Nove 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 seis Nove seis Meia um sete três Cinquenta e oito Organização Meu patrão Antinha E da minha patroa Vanessa Eu falei Bela construções Em Calugi Bispo Carlos do Ministério de Deus É mais em São Paulo Deus abençoe Todos vocês aí da loja DM Esporte No Camelot de Itapipoca No box 419-420 Telefone e zap para contato Operador 889-97-7991-37 Aí você fala com o meu patrão Johnny Eu falei Bispo Carlos do Ministério de Deus É mais em São Paulo Lava Jato do São Francisco Que em Betanha Ao lado da Igreja Católica Também tem o Mercatil São Francisco Da mesma empresa Telefone e zap para contato Operador 88-981-3878-94 Organização Iago Ribeiro É abraça aí meu patrão Paulo Eduardo Aí com a gente Meu patrão Paulo Eduardo Seu programa de esporte É o melhor da região Vamos trazer agora É a rodada aí do Campeonato Brasileiro da Série C 2021 Amanhã às 15h tem Novo Horizontino e Oeste É já amanhã às 15h tem São José e Ituano Amanhã às 17h tem Manaus e Foresta Já amanhã às 17h tem Botafogo de São Paulo e Mirassol Já amanhã às 19h tem Jacopiense e Paisandu Já no domingo às 11h da manhã Tem Tombense e Alto No domingo às 11h da manhã É tem Criciúma e Ipiranga Já no domingo às 16h tem Paraná e Figueirense Já no domingo às 16h tem Botafogo da Paraíba e Volta Redonda Já na segunda-feira às 20h fechando aí a terceira rodada tem Ferroviário e Santa Cruz Vamos trazer aí a classificação do primeiro ao quinto Em primeiro está o Foresta com quatro Em segundo o Botafogo da Paraíba com quatro Em terceiro vem o Ferroviário com quatro Em quinto vem o Volta Redonda com três Em quarto, desculpa, em quinto está o Alto com três pontos Informar pra você a hora certa São 18h59min Vamos tocar aí o hino do Palmeiras para os palmeirenses A torcida do Palmeiras tá aí Marlon Boys Avante palestra Quantos filhos vão viver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do velho não tarda E o Palmeiras na dor da partida Transformando a realidade em padrão Sabe sempre levar de vencido e mostrar Que de fato é campeão Defesa que ninguém passa Minha atacante de raça Torcida que canta e vibra Defesa que ninguém passa Minha atacante de raça Torcida que canta e vibra O nosso alvo e verde inteiro Quem sabe ser brasileiro Costentando a sua fibra Quantos filhos vão viver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do velho não tarda E o Palmeiras na dor da partida Transformando a realidade em padrão Sabe sempre levar de imponente Sabe sempre levar de vencido e mostrar Que de fato é campeão Defesa que ninguém passa Minha atacante de raça Torcida que canta e vibra Defesa que ninguém passa Minha atacante de raça Torcida que canta e vibra O nosso alvo e verde inteiro Quem sabe ser brasileiro Costentando a sua fibra Quem é Palmeiras? Grita aí! A torcida do Palmeiras tá aí! Marlon Boys A fonte palestra Quantos filhos vão viver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do velho não tarda E o Palmeiras na dor da partida Transformando a realidade em padrão São dezoito horas e cinquenta e quatro Quatro minutinhos em baixões Informou pra você A hora certa Paulo Som Flete e mudança Alugamos ao palco Som E gerador de todos os tamanhos Telefonizar para contato Operador 8999 2663 37 Eu falei Paulo Som Flete e mudança Mercantil em Betânia Ao lado da igreja evangélica Tem o melhor preço E o melhor atendimento Horário de funcionamento De segunda a sábado De seis às vinte e uma hora Já no domingo De seis às dezessete horas Não fechamos para o almoço Zap Operador 889 981-9304-89 No Instagram MV Mercantil Betânia Organização do meu patrão Marcílio E da minha patroa Nana Eu falei Mercantil em Betânia Vá lá Faça uma visita Faça a sua compra Do consumo do mês Com aquele prezinho Com qualidade Que cabe no seu bolso Boa noite Aí meu parceiro Berg Irineu Aí ligadinho Aí com a gente Compartilhando aí O nosso trabalho A gente agradece A sua companhia Abraçar aí Daline Souza Também conectada Aí com a gente Na nossa Programação Vamos trazer agora É o Campeonato Brasileiro Da Série B 2021 A terceira rodada É a terceira rodada De trinta e oito Rodada né Hoje Às dezenove horas Tem Sampaio Corrêa E Ponte Preta Hoje Às vinte e uma hora E trinta minutos Tem Guarani E Náutico Já amanhã Tem CRB E Confiança Às dezenseis e trinta Já amanhã Às dezenove horas Tem Brasil de Pelota E Vasco da Gama Amanhã Às dezenove horas Vila Nova E CSA Já amanhã Às vinte e uma hora Tem Cruzeiro E Goiás Já no domingo Às dezenseis horas Tem Botafogo E Remo Já no domingo Às dezenseis horas Tem Havaí E Busquê Já no domingo Às vinte e trinta Tem Coritiba E Lodrine Já no domingo Às vinte e trinta Esporte Clube De Vitória E Operário Essa é a terceira rodada Brasileira Da série B Dois mil e vinte e um Vamos trazer aí A classificação Do primeiro ao quinto Em primeiro Vem um Busquê Com seis Em primeiro Vem um Busquê Com seis Em segundo Vem um Náutico Com seis Em terceiro Vem um Guarani Com quatro Em quarto Vem um Botafogo Com quatro Em quinto Vem um Goiás Com quatro Boa noite Boa noite É meu parceiro Vicente De Paulo É ligadinho aí Com a gente Meu parceiro Vicente De Paulo Ligadinho aí Com a gente Na nossa Programação Vem um Boa noite Meu parceiro Vicente De Paulo Tá conectado aí Com a gente Lá em Fortaleza Toca aí O hino Do São Paulo Salve Eu vim Como Paulista Amado Clube Brasileiro Tu És forte Tu És grande Entre os grandes És o primeiro Tu és o primeiro O tricoló O tricoló O tricoló O tricoló O tricoló E o tricoló O tricoló O tricoló O tricoló Faltes o nome Que eu tenha de cabelo Ó tricô Que bem amado As tuas glórias Vem ao passado Ó tricô Que bem amado As tuas glórias Vem ao passado Boa noite aí meu parceiro Zacaria Rodrigues Também conectado aí com a gente Seu Zacaria Rodrigues Lá no Novo Progresso Pará Abraçar sua esposa Dona Antô E seu filho Antônio Carlos E toda a sua família aí no Novo Progresso Pará É conectado aí com a gente Na nossa programação Rodrigo O que bem amado As tuas glórias Vem aí É a Copa Regional de Oriente Cavuê É dois mil e vinte e um Afinal Primeiro jogo dia doze dos seis Às quatorze horas né Tem Vila Nova e Vila Progresso Já às quatorze horas Às dezesseis horas É tem Cajazeira Cajazeira e Vila Progresso É a organização A do meu patrão Túlio Teixeira E Josa Santo Informação Leonardo Leonardo Do Cariri Música Música Amém. E a nossa programação tem o apoio de Tuí Galego e Crediário Estrela Dalva. Telefonizar para contato, operador 888-999-3454-37. Aí você fala com o meu patrão, Tuí Galego. Boa noite aí, minha patroa. É, minha patroa Geliane Teixeira, divulgação à moral de Itaboca. Essa é gente da melhor qualidade. E a nossa programação também tem o apoio. É, o apoio da 3F Bonéis em São Paulo. A organização é do meu patrão, Rony. Eu falei, 3F Bonéis em São Paulo. Loja Tony, o rei dos importados em Itaboca. Fica localizado na Avenida Duque de Caxia, número 6690 Centro de Itaboca. É, Ceará, telefonizado para contato, operador 888-988-7918-84. A organização é do meu patrão, Tony e Leiliane. Vamos trazer agora, é, a rodada. A rodada do Brasileirão da Série A, né? A terceira rodada do Brasileirão da Série A. É nóis, minha patroa. Geliane Teixeira, divulgação. Amanhã, às 19 horas, né? Tem Santo e Juventude. Por hoje é meu parceiro, o Genilson Rocha. Esse é moral, viu? Esse que trabalha aí com a área, é, com a área de material de construções em Itaboca. Material de construção hidráulico em geral. Amanhã, às 19 horas, tem Palmeiras e Coríntia. Amanhã, às 16... É, no domingo, às 16 horas, é, tem a Treg Mineira e São Paulo. No domingo, às 16 horas, tem Grêmio e a Treg Pananaense. Já, no domingo, às 16 horas, tem Flamengo e do Seu Zacaria e América Mineiro. Já, no domingo, às 20 e 30, tem Bahia e Internacional. No domingo, às 20 e 30, tem Fortaleza e Esporte de Recife. Já, no domingo, às 20 e 30, tem Bragantino e Fluminense. Já, no domingo, às 20 e 30, fechando aí a terceira rodada, tem Chapecoense e Ceará, às 20 horas. Minha patroa, Geliane Teixeira, está pedindo aí para ouvir o hino do Ceará e Esporte Clube. É agora que a gente toca, minha patroa, Geliane Teixeira. Com certeza, Geliane, também sorcerá na vitória e na derrota. Minha patroa, Geliane Teixeira, está pedindo aí para ouvir o hino do Ceará e na derrota. Minha patroa, Geliane Teixeira, está pedindo aí para ouvir o hino do Ceará e na derrota. Minha patroa, Geliane Teixeira, está pedindo aí para ouvir o hino do Ceará e na derrota. Minha patroa, Geliane Teixeira, está pedindo aí para ouvir o hino do Ceará e na derrota. Minha patroa, Geliane Teixeira, está pedindo aí para ouvir o hino do Ceará e na derrota. Vamos trazer aqui a classificação do primeiro ao décimo do Brasileirão da Série A 2021. Em primeiro está o Fortaleza com seis pontos. Em terceiro vem o Atlético Pananaense com seis. Em terceiro vem o Atlético Goianiense com seis. Em quarto, o Bragantino com quatro. Em quinto, o Bahia com quatro. Em sexto, o Fluminense com quatro. Em sétimo, o Palmeiras com três. Em oitavo, o Flamengo com três. Em nono, o Atlético Mineiro com três. Em décimo, o Corinthians com três pontos. Essa é a classificação do Brasileirão da Série A 2021. E a nossa programação tem o apoio de Marcelo Brito, lá em São Paulo, apoiando aí a nossa programação. São dezoito, dezenove horas e dez minutinhos em baixões. Informou pra você a hora certa. Motopeça em Itapipoca. Uma boa noite aí, meu parceiro. O tal do menor. Aí conectado aí com a gente, meu parceiro. O tal de menor. A nossa programação também tem o apoio do Bispo Carlos do Ministério de Deus é Mais em São Paulo. Também tem o apoio do Lava Jato de São Francisco em Betanha. Do meu patrão Iago Ribeiro. Paulo Son, Flete e Mudança. É, do meu patrão Paulo Son. Nossa programação também tem o apoio de Mercantil em Betanha. Do meu patrão, é, Marcílio. Também tem o apoio de Toinga Alegre, crediário Estrela Dalva. E também tem o apoio, é, da 3F Bonés em São Paulo, apoiando a nossa programação. São 19 horas e 12 minutinhos em Baixões. A gente tá chegando no final da nossa programação. A gente promete voltar na segunda-feira para mais um programa. A Hora do Esporte Amador ao vivo aqui no Facebook. Fiquem todos com Deus que eu também ficarei com ele. e desejo a todos uma ótima noite abençoada de sexta-feira. Um ótimo final de semana abençoado para todos. Fiquem todos com Deus. Um beijo, um abraço no coração de cada um de vocês. Fui!